Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje estou muitíssimo bem acompanhada de Rafael Montes, esse incrível escritor que tá aqui pra falar um pouco mais sobre a sua nova criação, que é a série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Oi, Belly! Tudo bem, querida? Gente, esse papo vai ser muito divertido, porque a Belly é minha queridíssima amiga. Tô muito feliz em ter você aqui, Rafa, porque, assim, eu admiro muito o seu trabalho, além de saber que você é uma ótima pessoa, né? Então, é muito gratificante poder ver amigos nossos tendo... se dando tão bem, assim, sabe? Crescendo e atingindo outras mídias e tudo. Então, assim, ver... Bom Dia, Verônica, da Netflix, pra mim, assim, foi um acontecimento, sério. Fiquei tão feliz. Ah, que bom! Eu tô sentindo good vibes daqui, então tá tudo certo. Eu sou Rafael Montes, eu sou escritor, roteirista, alguém apaixonado por contar histórias, é só o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. E como a Belly já falou, eu fico muito feliz de ter começado contando histórias nos livros e continuo contando histórias nos livros, mas também de ter dado outros passos e agora dar esse grande passo, que é fazer uma série pra Netflix, que é Bom Dia, Verônica. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é como que foi o processo de você levar pra Netflix, né? Porque, pelo que eu soube, você levou pra Netflix a história de Bom Dia, Verônica, antes que fosse revelado que era você, Ilana, que eram os escritores da série, do livro e tudo mais, como que foi esse processo pra você? Você já tinha em mente mais ou menos como que você queria? Você só foi assim na louca e tentou? Ou como que foi pra você esse processo de levar até a Netflix a ideia da série? Então, eu já tava, desde 2015, trabalhando como roteirista, trabalhava na TV Globo, fiz algumas coisas lá, trabalhei fazendo novela. E, em 2017, a Netflix me procurou interessada em uma série de suspense. Eles queriam um thriller, um thriller policial investigativo. E eles perguntaram se eu tinha alguma ideia. E aí eu até pensei em apresentar algumas ideias originais que eu tenho de série, que eu quero fazer. Mas o Bom Dia, Verônica tinha saído há alguns meses, estava fazendo bastante sucesso, ainda que com o pseudônimo de Andréa Kilmer. E aí eu falei, olha, eu li um livro chamado Bom Dia, Verônica. E eu adorei o livro, acho que tem um potencial incrível pra uma série. Precisa fazer algumas mudanças, adaptações e, claro, mas tá ali o material necessário pra uma boa série. Por que a gente não faz essa história? E aí eles leram o livro e adoraram e falaram, pô, qual é a sua abordagem? Eu falei, ah, eu acho que a gente tem que mexer nisso, naquilo, o que continuava, o que se destacar. Eu fiz o que a gente chama de pitching, que é você vender o projeto, o projeto de adaptação. E eles falaram, poxa, ótimo, vamos fazer então. E aí quando começou a negociação dos direitos é que eles descobriram que o autor do livro éramos eu e a Ilana. Eu queria saber qual momento do livro, qual cena do livro não podia faltar na série. Você queria de todo jeito que essa cena, que esse momento entrasse. Queria muito saber qual que é. Eu acho que todo ritual de Brandão a gente teve muito cuidado de manter, porque é algo muito original e muito potente. Eu confesso que eu nunca vi aquilo no Brasil. Então, fazia parte do desafio. E a gente conversou muito isso com os executivos da Netflix, de não vamos nos acovardar e falar, ah, não, isso pode não dar certo. Isso, não, vamos fazer uma coisa que não foi feita ainda. É novo, é sim, é diferente. Não tem cara de Brasil, ou seja, não repete coisas das produções brasileiras que a gente já viu. É novo, é diferente. Vamos fazer isso. Eu acho que a Verônica, algumas ações da Verônica, ainda que às vezes as justificativas pelas quais ela faz essas ações tenham mudado do livro para a série, as ações ainda também são um pouco parecidas. A gente talvez justifique ou encontre outras explicações na série que não tem no livro, mas as ações ainda estão ali. Porque eu achava muito importante, acho que até na série é feita de uma maneira mais eficiente do que no livro, esse despertar da Verônica. A Tainá, eu acho brilhante o trabalho que ela fez. Foi incrível. De transformação da personagem. Ela realmente, você dá vontade de pegar o primeiro episódio e o oitavo episódio e olhar. Olha como é diferente. Olha, olha, ela veio daqui para cá em oito episódios. Você assistiu essa transformação dessa personagem. Acho isso muito legal. E aí eu estava te contando do corte do episódio. Eu lembro quando chegou a primeira versão do episódio, o dois. E aí começou a entrar uma coisa que até então não tinha entrado, que é o quê? A trilha sonora. E aí começa a tocar a música da Elza Soares, que também é a música do trailer. Quando aquilo começou a tocar, velho, eu comecei a chorar. Eu falei, ah, eu não queria o quê? Porque é isso, porque ressignifica, né? É muito forte, é muito interessante. É muito legal como o audiovisual vai ganhando cada vez mais força conforme cada área vai entrando, sabe? Sim. E a trilha sonora ficou incrível, assim. Ela compõe uma atmosfera para a história muito boa. Adorei. Vocês fizeram muito uso de música nacional, né? Então acho isso para mim um grande trunfo, assim, da série também. É, teve alguma dificuldade... Não pode falar. Só para te falar, tudo nessa coisa do diálogo, né? Por exemplo, uma coisa que foi conversada, eu adoro Tarantino. Acho que você sabe disso. Lógico. E aí eu queria muito fazer uma coisa que o Tarantino faz, que é pegar uma música conhecida e ressignificar a música num tom quase absurdo, né? Então, desde o roteiro tinha o pedido para que tivesse aquela música, é o amor que toca na série, totalmente ressignificada no contexto estranho e sombrio em que ela entra. Alguma questão, assim, que você encontrou... Uma dificuldade que você não imaginou que você ia encontrar, ou algum momento que você pensou, nossa, como que isso está acontecendo? Ou você, assim, achou que não teve grandes dificuldades na produção da série, se você acha que é uma questão que, sei lá, de repente a Netflix deu um grande suporte, ou como que foi, assim, a parte de produção da série? Se você viu alguma dificuldade, alguma coisa que... Você não imaginou que ia ter, de repente? Foram várias, tá? Primeira dificuldade... De... Duas dificuldades... Primeiro, duas dificuldades pessoais. Uma, era a primeira vez que eu estava erguendo um projeto, né? Ou seja, eu tinha trabalhado já como roteirista, mas a primeira vez que eu ocupava um lugar de roteirista-chefe, de criador, de tomar decisões, de fazer as reuniões e de defender os pontos. Então, teve esse desafio que é inegável e que exigiu de mim um processo de amadurecimento mesmo, e de muito estudo. Teve a dificuldade de adaptar uma coisa baseada, baseada numa série, baseada num livro que eu mesmo havia ajudado a escrever. Então, também de abrir mão de determinadas coisas, não foi um processo fácil. Durante a produção, as dificuldades são... A gente logo entendeu que a maneira de resolver as dificuldades era através do diálogo. Então, às vezes, acontecia, por exemplo, de a diretora de arte propor uma coisa para o bunker, e aí, felizmente, a gente recebia esse material antes de ser aprovado, e aí eu levantava, olha, isso aqui é problemático, porque como é que você vai fazer aquela cena e tal? E aí, logo a gente entendeu que, assim, ela falava, a Rafa, o que está escrito não dá para fazer, porque custa muito caro. Então, vamos achar um meio do caminho. O que funciona para você? O que funciona para mim? Então, tem esse jogo, essa conversa que é muito importante. A Marina Franco, que é a figurinista, incrível, ela compartilhava muito quais eram as ideias de figurino para os personagens. Eu lembro que, faltando poucos dias para começar a filmar, de poucos dias mesmo, dois dias, o figurino, por exemplo, do Carvana, era o figurino mais clássico de um delegado, mais cisudo, de terra e tal. Aí eu falei, puxa, é engraçado, eu achava que ele, por ser a figura que é, seria interessante ele ser quase... Sabe aquele jornalista do Batman? que fecha uma roupa meio social, mas tem um Q meio cool, assim, aí é óbvio que eu não sei transpor isso para figurino. Eu não entendo de figurino. Mas eu falei do tom do personagem. Eu falei, puxa, eu me imaginava ele com um Q mais cool, mais pop. E a Marina, genial, logo depois falou, logo depois ela falou, tá bom, vou pensar. Isso sumiu. Chegou no dia da filmagem, e o figurino do Antônio Grácia é maravilhoso, é um casaco, tem uma gravata e tal, mas é um casaco, meio mais gilex. Então essa troca é muito legal. E tem tudo a ver também com o momento da carreira que o personagem está, porque ele está quase se aposentando, né? Então talvez no começo da carreira ele até era mais arrumado e tal, mas ele está quase largando, assim, sabe? Ele já está meio que sozinho, então mais... É, eu não tinha nem pensado nesse aspecto, mas você tem toda razão. É, eu queria saber quais são os seus planos para a dona Verônica, né? Porque quando a gente conversou lá na Bienal, que a gente teve aquele momento lá com um monte de gente descobrindo que você e a Ilana eram as mãozinhas por trás, né? De Bom Dia, Verônica. Vocês comentaram que vocês tinham intenção de fazer o Boa Tarde, Verônica, o Boa Norte, Verônica. O livro termina, né? Com um gancho, né? Assim, a série também terminou aberta. A gente sabe que a questão da série depende muito do sucesso que faz e tudo mais. Mas com relação à produção do livro, vocês têm planos para continuar mesmo? Ou está em stand-by? Temos planos de continuar, estamos escrevendo. Às vezes, por questões de outras urgências, entrem em stand-by, né? Mas sim, a vontade é fazer uma triologia da Verônica literária e, como você bem disse, torcer para que o público maratone, assiste, se vicie na série, que a série é bastante engajante, as pessoas têm visto e maratonado muito rápido. E com esse abraço do público, a série também tem as suas continuações. É, eu tenho visto que o público está reagindo muito bem à série, né? As pessoas curtiram muito, tem uma produção no Twitter, tem uma produção impressionada com a série. Eu achei bem diferente de tudo. Eu sempre acreditei no potencial brasileiro de produzir coisas, assim, de thriller, né? E a gente não vê muito esse tipo de produção aqui no Brasil. Eu fico tão feliz, assim, que Bom Dia Verônica trouxe essa temática para a gente, assim, finalmente. É, mas você sabe, Bedi, quando eu comecei a escrever livro, todo mundo me dizia que livro policial também não vendia no Brasil, porque não dava certo. E eu fui fazendo e, uma bela hora, achei o meu público e mantenho contato com o meu público. Você sabe como eu gosto dessa troca. No audiovisual também, quando eu comecei a fazer e colaborar, eu tentei levantar projetos e os projetos não vingavam, porque as pessoas falavam, não, uma trilha no Brasil, a gente não sabe fazer, não funciona e tal. E eu sempre acreditei que funciona assim. É claro que a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, não é que a gente sabe tudo, mas se você estudar e se você se dedicar e trabalhar de maneira árdua, você consegue, sim, entregar um produto final, um show que a pessoa engaja e que não vê... Engraçado, uma coisa que eu ouvi de muita gente, a gente falou, poxa, eu comecei a ver, assim, porque você é meu amigo, porque eu te conheço, porque eu posto seus livros. Mas eu continuei a ver, porque eu fiquei viciado. E aí a minha mãe, a minha prima, que nem sabe quem você é, viu também e está obcecada agora. Então, eu acho que é isso, a gente conseguiu fazer uma série que as pessoas veem porque ela é viciante, ela é engajante. Ela é boa. Ela é boa. Enfim, eu sei que muita gente tem preconceito com série brasileira, fica, ai, é ruim, eu não gosto e tal, mas eu convido, mesmo quem eventualmente tenha ressalvas, a se desafiar e assistir, pelo menos ao início, que eu tenho certeza que vai querer chegar no fim. É, bem impactante já o início, né? Mas eu sempre faço questão também de enfatizar para as pessoas o quão importante é a gente apoiar o audiovisual brasileiro, sabe? Assistir uma produção, mesmo que de repente não seja do seu estilo, você acaba gostando, ou então você conhece alguém que vai gostar, você pode indicar aquela série, sabe? É, porque quanto mais a gente produz, melhor as produções vão ficando, né? Então quanto mais a gente assiste, mais vai ter e melhor vai ter, né? É óbvio, hoje em dia, por exemplo, eu assisto a série, eu vejo muitas coisas que eu adoro, adoro a série, mas eu já, eu sem dúvida, cresci, eu amadureci, ou seja, ao fazer a próxima, já é outro Rafael, entende? E eu tenho certeza que eu estou falando de mim, mas todos os outros profissionais, mesmo os mais experientes que já fazem isso há anos, saíram de Bom Dia e Verônica de algum modo, transformados e melhores como profissionais, sabe? Então é isso que você está dizendo, quanto mais histórias a gente conta, melhores serão essas histórias. É, e eu até brinquei lá no vídeo que eu fiz de Bom Dia e Verônica, eu falei que você é o nosso novo Ryan Murphy brasileiro, e eu queria saber se você tem planos de futuramente dirigir alguma produção sua. Primeiro, antes de tudo, eu agradeço muito a comparação, o Ryan Murphy é, é um autor que eu admiro muito, ele faz uma coisa que eu acho dificílima e muito eficiente, e que é, sem dúvida, a marca autoral dele, que é essa união entre o bizarro, o pop, o divertido, é tudo ao mesmo tempo, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu tento fazer, que eu tento fazer ali no Jantar Secreto também, mas é um lugar que eu gosto muito, e acho que ele faz de uma maneira realmente incrível. e ele é um cara que conseguiu essa marca de qualidade, de, assim, passa pela mão dele e tem uma força, né? Sim. Eu fico muito feliz com a comparação, espero trabalhar e estar à altura, e eu tenho muitas histórias para contar, você sabe que eu tenho, enfim, a gente tem uma relação que você sabe que eu tenho várias ideias, e tendo participado da produção do Bom Dia, Verônica, sem dúvida, é uma vontade minha dirigir para que eu possa imprimir ainda mais a marca autoral, para que eu possa ainda mais colocar o meu olhar não só no texto, mas também na direção, então, é uma vontade que eu tenho, sim, espero que nos próximos anos eu consiga fazer ou nas séries ou no cinema, mas levantar essa história com força. Você comentou ali com relação à adaptação e o público e tudo mais, eu não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz da série, mas o Vitor, eu sei que viu. O que eu comentei é que, para mim, o livro se tornou um universo expandido da série, sabe? Porque a gente tem alguns detalhes, assim, que não foram abordados na série, mas que são tão interessantes que instiga a gente a ler o livro, e eu gosto de encontrar uma obra diferente entre adaptação e livro, sabe? Eu não gosto de ler um livro que é exatamente igual a adaptação ou assistir uma coisa que é exatamente igual ao livro. Eu acho que tudo tem a nos oferecer algo a mais, sabe? Que possa nos acrescentar alguma coisa a mais. Então, para mim, foi... A forma com que foi adaptado foi, assim, feita para a gente ter interesse na obra original e nos acrescentar a mais, né? Quando a gente lê o livro e não é só aquilo que a gente está vendo em tela. Total. Eu acho que são complementares. Para mim, a palavra é essa. O universo expandido também faz todo sentido. Que é, por exemplo, uma coisa que eu acho que no livro é muito mais bem resolvida e mais clara, pelo menos, é o passado do Brandão. A lógica que traz o que o Brandão faz. Isso está mais no livro. Ao mesmo tempo, as nuances da relação do Brandão com a Janete são muito mais fortes interessantes na série. É isso. Acho que são experiências parecidas no sentido que você sente, mas com informações distintas e complementares. E uma coisa que eu tenho dúvida é que a gente diz que não lia o livro, então não vou ver a série. Não, vê a série e depois lê o livro. Ou seja, uma coisa não prejudica a outra. É, tem gente que perguntou no meu vídeo se achava melhor ler o livro antes ou ver a série antes. Eu falei, vê a série para você dar audiência para a série e depois você ler o livro que você não vai se arrepender. Eu falei que, nesse caso, eu não acho que tem uma ordem de preferência porque eu acho que os dois são igualmente impactantes. Então, não vejo que você tem necessidade de ler primeiro ou ver primeiro. Assina embaixo, você tem toda a razão. Bom, Rafa, é isso. Muito obrigada por ter topado conversar aqui sobre essa série tão incrível. Estou panfletando ela bastante. E eu espero que, assim, faça muito sucesso. Você merece. Você e toda a equipe fizeram um trabalho incrível, assim. não tem nem como descrever, só parabéns mesmo. E que venham muitas outras séries também do nosso Rafa Murphy. E é isso aí. Muito obrigada, Rafa. Nelly, querida, olha, ótimo papo. Que bom que você gostou. Muito bom ver a sua alegria, muito bom ver a sua energia. Aliás, parte dessa energia que você e as pessoas que já viram têm mandado é o que tem dado fôlego para a gente de falar vamos embora. A série hoje está no top 6 de séries da Netflix em um dia. Então, a gente está bastante na expectativa para que as pessoas continuem abraçando, continuem curtindo, continuem vendo, continuem comentando. É uma série que eu acho que também lança muitos debates, muitas denúncias. Muitos. Inclusive, a série traz toda a questão policial por dentro que a gente não tem no livro. É, exato. Tem toda aquela história da polícia, enfim, que dá um gás na história, que dá uma agilidade para ela, que não tem uma urgência que não tem no livro. Então, eu torço para que as pessoas abracem essa história como você já está panfletando, quem também está vendo, panflete, assista, maratone. Nesses primeiros dias de série, é muito, muito, muito importante. Conto com todos vocês e tenho certeza que vocês vão curtir entrar neste thriller de suspense investigativo com muita ação e muitas surpresas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista incrível que o Rafael Montes deu aqui para o canal. E não esqueçam de conferir Bom Dia, Verônica, que é uma série lá da Netflix, maravilhosa, sem defeito, tem vídeo aqui de review da série aqui nos cards. E é isso aí, um beijo para vocês e até a próxima. Beijo!